Amigos do Mar, patrocínio, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente, apoio institucional Marinha do Brasil e Instituto Oceanográfico da USP. Nós estamos no Instituto Oceanográfico da USP, ao meu lado o professor Sérgio, na exposição The Future Ocean. Professor, como que começou essa parceria com a Alemanha, não é isso? Para trazer essa exposição para o Brasil. Essa é uma iniciativa do Instituto Oceanográfico e a Universidade de Kiel, na Alemanha. Já existe uma parceria há muito tempo, mas eles trouxeram essa exposição mais para retratar um pouco das pesquisas desenvolvidas do ano de cooperação internacional Brasil-Alemanha, que é de 2013 a 2014. E essa parceria, esse interesse dessas duas nações, existe há muito tempo? Sim, existe há muito tempo. Agora, em 2013 e 2014, está comemorando o ano internacional dessa parceria. E para evidenciar, para ilustrar um pouco mais, eles trouxeram essa exposição, principalmente com os projetos de pesquisas em parceria no Nordeste brasileiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto